Olá pessoal, vocês estão me assistindo? Então, essa é a nossa gravadora do Travelling Gringo. E estamos aqui em Acrobacia e Art, em Vila Olímpia. Galera que está nos assistindo, eu sou o Miri Ford. Então, nós estamos aqui para gravar o Travelling Gringo. Então, o assunto de hoje é Why Brazilian Youtubers don't speak English? Porque os Youtubers brasileiros não falam inglês. É muito engraçado. Falar em inglês deixa você mais respeitado. Você consegue controlar mais coisas no mundo inteiro. Você vai prestar dinheiro, a pessoa respeita você. É coisa engraçada, eu entrevistei várias pessoas brasileiras. Aqui, o celular está tocando, mas faz, faz também, galera. Então, eu entrevistei Felipe Tito. E ele explicou pra nós Por que os brasileiros não conseguem falar inglês. Porque quando vier de apesar dos domingos, eles fazem amizade com os brasileiros. Do que? Sabe, fica longe dos brasileiros. Aprende a estudar. Você vai ver o vídeo dele e também vai entrevistar várias outras pessoas. Oi, pessoal. Meu nome é Felipe Tito. Eu sou an actor e TV host em Brasil. É um prazer. 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 O que é que você acha que os brasileiros são brasileiros são brasileiros? Eu não sei. É um prazer. É um prazer. Eu não sei. Então, o que é isso? estamos aqui com sabrina souza e futuro youtuber daqui a pouco olha está grande ela está a sua 24 isso aí aí é melhor direita direita saiu direita luis aqui tem instagram também da acrobacia e arte agora vai ser a escola é o lugar que nós estávamos aqui o melhor lugar do nosso bairro aqui tudo acontece em festa tem tudo pode falar alguma coisa vai conversar primeiro conosco tem muito circo tem muita inscrição aprendizagem desafio vem pra cá tem tudo mesmo com festa também que legal então aqui tem algumas perguntas aqui eu que vou fazer para as duas pessoas então se elas acertam não vai ter castigo elas vão fazer perguntas para mim também se eu errar vai ter castigo para cada um quais são os castigos que nós temos primeiro castigo se você torce para um time do futebol você vai cantar hino do outro time esse é castigo primeiro segundo castigo vai ter trava-língua mas vai ser trava-língua para mim vai ser trava-língua em português para elas vai ser muito bom pra caramba pra caramba primeira pergunta uau que legal eu vou falar algumas palavras em português para elas ela tem que explicar em inglês esse primeiro agora nós vamos chamar o filho da gretchen filho do gretchen maria gretchen a cantora famosa que participou na música do kate perry é uma é esse mesmo aí vamos ligar para é gabriel e você vai explicar para gabriel essa palavra que vou passar para você inglês eu vou colocar ao vivo aí se ele consegue entender que você está querendo explicar para ele inglês vocês passaram vai ser castigo agora se você é raro vai ter castigo então vai ser palavra diferente na verdade então primeira palavra eu vou ligar para gabriel gabriel está no recife não fica galera fica ligado eu vou ligar para gabriel vou colocar no viva-viva voz aqui ó legal que legal então falou para não falar para não mostrar que eu não tava é verdade né eu vou pedir para elas eu mesmo me ligar me ligando está ligando aqui vou colocar aqui hello hello gabriel yeah i'm here with two girls sabrina souza and louise this is gabriel so say hello to them first hi gabriel hello hello how are you good very good so you don't know so sabrina is going to explain a word okay in english to you and you let me know what you understand because i'm not going to tell you the word yet but she knows the world so why if she explained very well she's not going to be punished if she doesn't explain she's going to be punished so she has one minute maximum okay okay yeah i told her a word in portuguese and she has to explain to you in english then you're going to tell me what she explained in portuguese just the word it's the name of her food okay 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 hi gabriel so it's a famous food in brazil there are you brazilian people love it and in this there is like black beans sausage and you can eat with rice and bananas and bacon so what's what's the word yeah okay okay so there's no punishment okay so there's no punishment for sabrina okay for louise she's gonna explain something i'm gonna tell her but you don't eat i'm not gonna let you know that okay she's gonna sleep um it's it's something the ground it's like a it's a home it's a home it's a home the ground in the ground that flows the dirt water like the rain water goes there and the things uh the things in the bathroom goes there too pass through there do you know what is this do you know that okay what's the name in portuguese okay so she has one more chance if she doesn't explain very well she's gonna be punished they with this goto i don't know how to speak this in english but this one pass through there it's a it's a hole in the ground like everywhere where they go to pass through so i'm gonna count it one two three four it's that thing with iron it's like a something uh like a circle a circle sorry circle okay okay i think she explained very well she explained very well but maybe okay i think that's okay thank you have she explained very well so the name i think she's she's trying to explain in portuguese in english we call it manhole in english man it's a hole it's like buraco do homem man no 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 it's a man okay thank you very much gabriel and i don't do you do you have any question for them one question for both of them okay what would you like to visit in the u.s so i would like to come to go back to san diego california wow yeah that's sabrina okay and louis i'd like to go to hawaii 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 texas i will okay he used to live in a lot of okay i would love to go to bahia my dream bahia or recipe yeah i'm going to recipe in december 15th i'm going to be recording that i'm going to i'm coming over that's why i'm going to surprise you there yeah i'm coming to i'm coming there for traveling gringo stuff so i will let you know okay thank you very much and happy new year okay bye bye see you bye